Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente vamos fazer aí um umas batalhas de liga o que a gente tem para fazer aqui 10 baúzinhos fiz nenhum ainda toca a vinheta enquanto a gente procurar algum adversário e olha só apareceu um cara aqui de suamper se vai ver Nossa eu nem sei com que que eu começo de golem talvez vamos começar de medição só para ver e começou de Charizard pô era bom eu ter começado de era bom eu ter começado de golem né tá deixa eu ver se eu consigo dar um burro aqui ó eu acho que eu pelo menos eu sou mais rápido do que ele ele deu work up Ok vamos dar um psicote aqui podia sair crítico né ia ser bom para caramba nossa não deu crítico ele deu smoke HP dele já tá na metade vamos tentar dar outro psicote ao Charizard já foi ok e colocou o ganger vou dar outro psicote também já foi e colocou o Lucario agora mano aí o break break e tem uma leve vantagem sobre ele lembrando que eu posso a eu tava com medo disso acontecer podia errar tá vamos ver se eu acerto aqui agora acertei tá tá curamos ali o tantinho que a gente tinha apanhado e tá colocou sua parte agora eu vou dar psicote para ver se a gente dá aquele crítico maroto não saiu nenhum né nessa partida ainda não não salão aí me deu bulldoze tirou do speed eu vou tentar o psicote na procura do crítico ainda não nossa mas tá difícil hein tá de bala de eu vou dar um punch mesmo só para finalizar finalizamos e a colocou-se vai ver da psicote aqui ela deu a real ice ó não matou olha só ainda que bastante vai dar um banho de para ver se finaliza nossa não finalizou o meu Deus só tudo um pouquinho o cara eu acho que agora eu vou pôr o Caesar e eu vou dar um só surdidense apesar de que ele não vai ter muito o que fazer né porque o Charizard dele já era eu a real ice não bala de frente aqui já mata aí tem só hdvoi mas hdvoi a gente mata com bala de tranquilamente a nossa 4000 de ht caracas 4304 mil 382 o arrancou a metade de um princípio que arrancou relativamente bem não com o mil o e finalizamos o level 77 uri se é ok vamos procurar mais um adversário aqui gente começou bem começando já com três baú falta sete quem vai conseguir fazer esse mal tudo nesse vídeo seria bom hein e economizar tempo e tá um cara que de grau do raio casa Charizard o grau do raio casa Charizard é um gás ali também quero vou começar de golem porque eu acho que vai começar de grau então é que começou de gás e vamos ver vou dar o estelcroc aqui provavelmente vai dar um dragão e foi o que eu imaginei o meu dragão bem o que vai tentar se bufar mais eu vou dar do dos aqui mas agora eu acho que ele já me ataca é colocou para me atacar tá é o espírito dele não tá tão elevado então eu vou tentar fazer o seguinte eu vou ver se eu consigo aqui dá um litigio e aí ó pronto que aí mesmo se ele dá o ice aqui agora a gente morrer a gente coloca o Fida apesar de que ele não matou é mais um ele mataria mas a gente já vai aproveitar a deixa um colocar o scissor vai dar outro ice ice arranca bem pouco ele até errou o ataque na verdade é ok e vamos dar o sword dance aqui o caraca mano o cara peitou hein olha só crash nossa gritou vai poxa e agora eu não tenho uma noção de quanto que ele arranca no ataque normal o avô dá um nossa sem noção eu não sabia quanto ele arrancar de dano ali mano tá vamos para uma coisa o que a gente consegue dar um chão e se mexe aqui só que eu tenho que passar ele no speed agora né e será que eu arranque 700 dele agora me explique que não vamos descobrir a arranca tranquilamente só que eu não sei se eu passo dengar e é um e ninguém ali vai chegar chegar chegando né e o grau da dele que for mega também é um problema Charizard eu acho que eu mato Charizard tá sei e ela dá mais espir aqui e eu acho que eu mato não sei posso tá errado a coisa você não tá muito bem o pada e a massa tranquilamente o problema aqui mesmo é só alguém é esse aqui é o que eu tô com medo eu não tenho certeza se eu passo ele no speed vamos dar uma espirinha a gente descobre ele vai dar o mega e ele ganha muito speed né e vamos ver e ó passei não então agora tá tranquilo daqui para frente agora vai suar o problema é o ganga e ele tem um grau do ainda eu acho que o grau da dele não é mega porque ele não tá querendo colocar e bom eu acho né não tenho certeza vamos descobrir agora e é por isso que ele não queria colocar o grau da dele não era nega e tá grau da não já era também e colocou o Venossauro o Venossauro e a ele tem ainda aquela raicada lá né cara é mas a raicada acho que eu acho que eu consigo dar um jeito não olha só acho que eu vou perder a minha coisa será agora hein e olha não morreu muito bem muito bem nossa mas cara tem muito lendário para e aparentemente ele é level baixo mas já tem um grau de uma raicada mano e até a humildade dos malucos a essa aqui vai ser sei nosso 3.000 3455 de HP e olha isso é mas tem muito tempo que joga né servidor 106 como que o cara leva 63 tem tanto de bicho mano eu tirei tá estamos bem estamos bem a gente precisa só de mais quatro mais quatro baú para a gente fechar aí ó e a nossa cota diária e já estamos com duas vitórias e a ver se a gente consegue achar mais ó agora achou hein o caracas mano e olha só Regina aqui aqui ó e eu acho que esse aqui eu não passo não em pessoal e ela conheço de charizard e 5.067 de HP e 5.033 nossa o W dos a gente tem um pouco speed o da outro Bulldog e lá nem deu e eu vou fazer o seguinte eu vou por o meu smicote o é o do Lid Cid Ice Punch Beleza Vamos pôr a Cloyster aqui agora Ih, ó, tá lagando Será que vai ter internet? De novo? Ah, vontade de sacanagem Ó, deu um Thunder Punch Caraca, velho Olha o tanto que rancou Poxa Acho que agora eu bato primeiro, hein Será que a gente mata ele? Só uma área, hein Vamos ver Dá um Ice Spear aqui Nossa, muita defesa Vai faltar pouquinho Pô, Mad Shunk Só pra ver o que que vira Dá um Buck Up Vai, deu Earth Nossa O Earthquake só foi um, né Vou pôr o Scissor aqui Dá um Bullet Punch Só pra finalizar mesmo Pô, podia ter dado surdência, né Não ficou nadinha Tá, vamos deixar ele finalizar A gente não vai conseguir virar essa partida mais não E por último, Charizard Regizando Achei que ia bater primeiro do que ele Ele ainda bateu primeiro do que eu Ó, paralisei Ah, mas ele tinha Barry Ok É isso, pessoal Obrigado por assistir Dá like, compartilha Se inscreve no canal Comenta embaixo o que vocês acham Vejo vocês no próximo vídeo E tchau